Um, dois, um, dois, três Pra cantar com a aula! Vamos lá! A corrente não será quebrada Morrendo o parque, recuou, recuou, recuou Estremecendo toda arquivancada Morrendo o parque, recuou Estremecendo toda arquivancada Laiá, laiá, tanto o tempo se passou Eles não sabem o que é ser um milhão E com vocês, o homem alto, o meu pensamento Eu sou, eu sou, eu sou Sou correntas a cada momento E com vocês, o homem alto, o meu pensamento E com vocês, o homem alto, o meu pensamento Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou correntas a cada momento Eu sou correnta, eu sou correnta E ninguém vai nos separar E a caminhão, a caminhão Não há caminhão É, fala é mesmo Quem já não vai se acarar E você pode acreditar Nossa corrente não será quebrada E o grito O grito forte, recuou, recuou, recuou Estremecendo toda arquivancada O grito forte, recuou O grito forte, recuou O grito forte, recuou Estremecendo Toda arquivancada Toda arquivancada Alô, Fiel! Solta o grito! Caralho, Fiel! Fiel! Chora, Gabarco! Alegria! 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 Alô, minha camissão de frente Eu sou a Sainte Mestre Estão em Porta Madeira Eu sou aliado Minha pele agora Minha faiana Minha comunidade fiel Seu departamento cênico Tem as ruas Tem as facetas Salve as nossas crianças Alô, Rosarcalo! Alô, Diretoria! Alô, Cunha Guerreira! Tortuz Pereira! Ephraim gettin um Barrô, fear da verdade Colas- модes Ás nothings Pero mixture O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,Oh,O,O,O,O,O,O,O Alô, bateria, gente, irmão Vocês são o nosso coração Alô, pau, alemão Brasileira, fiel É pra arrepiar É pra mercionar Sem não cousinar de fier Quem é? Não acredito em fier Eu sou Eu sou a par mim Eu quero extremanção Vai, eu, caminhão Vou no átua espada Vai, eu, caminhão Com infinito carnaval Vai, meu caminhão, vou, vou, a tua história se verá Vai, meu caminhão, o riqueiro do carnaval É pra me pensar em um dia, quando eu me esperar Vou te levar pro céu, eu vou, eu vou Atravessar o tempo, vai ver se nosso universo virou Eu sonhei, sonhei com a caminhão, o riqueiro do carnaval Me fiz uma revista na viagem, pois fiz uma barulho de uma estrela Corroquia e vacanãs na viagem, hoje vem com o espetor da cabineza Eu já vinha no deserto, vou atacar no oceano Avisar o meu irmão, eu continuo tudo a perder Já é hora de pensar no futuro que nasce Já é hora de pensar no futuro que nasce E ser você, a criatividade infinita, e a pintura mais fobida, o dom de uma suja, o dom de uma glória genial. E ser você, a criatividade infinita, e a pintura mais fobida, o dom de uma glória genial. E ser você, a criatividade infinita, e a pintura mais fobida, o dom de uma glória genial. E ser você, a criatividade infinita, e a pintura mais fobida, o dom de uma glória genial. E ser você, a criatividade infinita, e a pintura mais fobida, o dom de uma glória genial. E ser você, a criatividade infinita, e a pintura mais fobida, o dom de uma glória genial. E ser você, a criatividade infinita, e a pintura mais fobida, o dom de uma glória genial.